Música Então 43 natureza, início do mochilão O pessoal da organização já foi embora, já estão montando um outro evento aqui Que é de uma galera de um motoclube e a gente vai ficando né Vamos transferir nossas coisas para um chalézinho que está aqui atrás E planejar essa próxima semana aí Muita paz, positividade Música E eis que nós estamos acampando né, no mochilão Do lado de um grupo escoteiro Aí eu botei meu lenço né, claro E agora vamos ver um pouquinho da atividade deles Ixi, eles estavam aqui e já foram embora hein né não Foram embora Meu, há 5 minutos atrás Eles estavam aqui Ali ó, tem a galera ali ainda Aí falei com o pessoal do escoteiro Aí agora eu vou para o centro E chamei as coisas aqui no grupo Quietinho, melhor que não carrega Aí a prefeitura da cidade de Rio Negrinho E os meninos aí me deram umas dicas Aí cheguei no posto O Rasta foi trocar umas moedas que ele ganhou Fazendo uns malabares aqui no Nessa sinaleira E é isso ó, cidadezinha bem tranquila pelo jeito Aí os motoqueiros vindo em peso Os caras vindo pesado Ó, várias motos Os caras pesado Ó aquela ali Parece que hoje, sábado vai ter Velhas Virgens lá Um show numa galera de um motoclube Sem limites Lá na Fazenda Evaristo onde a gente estava É nóis, valeu Terminal rodoviário Ó, Borboleta Vim acompanhar os meninos Vem, Borboleta, vem Tá falecendo, coitada Agora estamos aqui no terminal Nem mostram onde a gente está Deve ser próximo do centro ali A prefeitura Ai, fica bem na frente de uma avenida Movimentada aqui Ó, os moleque estão indo embora Aí, voltando agora Da rodoviária Olha, almoce, almoce Cortesia Sem limites Tem encontro aqui De motos Vamos lá Menduca E uma redonda Passou um rio com a ponte Olha o que tem ali Olha o que tem ali Olha a igreja Que como o país que somos Toda cidade tem que ter A sua igreja Olha, essa daqui é alta Aí, estava voltando Pegar minhas coisas No grupo escoteiro E trombei a galera Salve E daí agora A gente está voltando Para a Fazenda Evarista Então Para curtir o show Hoje é velhas vinges Valeu galera Pela carona Tchau Tchau Tchau